Garçom, desce uma! É... Amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o Breja Manicos. Aqui você não vai encontrar nenhum birro sommelier, nenhum técnico, um mestre cervejeiro. É o nosso Papo de Barro. Três amigos aí, agora quatro amigos, provando as melhores cervejas e trazendo pra vocês aí as nossas experiências de boteco pra esse mundo cervejeiro. Hoje estamos aqui com uma Kilsch ou Kousch. Eu já vi as pessoas falando tanto Kilsch quanto Kousch em vídeos de sommelieres, então não precisa tacar pedra. Vamos chamar de Kousch, certo? Uma German Kousch. Quem vai falar um pouquinho do estilo do nosso Renatão? Isso aí. Estilo que nasceu na Colônia, cidade de Colônia, na Alemanha, e surgiu para combater as cervejas de baixa fermentação, as famosas lagras. E Kousch é uma cerveja com alta delicade e de alta fermentação. Não é não, professor? É, a Kousch, ela tem uma certa característica. Ela é uma cerveja de alta fermentação, mas a maturação dela é em baixas temperaturas, como uma lagra. Esse estilo tem até regulamentação na Alemanha. É a Convention, o que regula. E lá em Colônia, Augusto, tem 20, um pouco mais, 20 cervejarias que produzem esse estilo. Mas tem uma informação interessante aí, né? Então, essa cerveja, ela recebeu a segunda colocação do público da Mundial de Labiada ano passado. Ela fez a segunda melhor cerveja. Pô, bacana. E ela harmoniza com o quê? O que a gente pode harmonizar? Muito parecido com a harmonização de uma vaz. Frutos do mar, peixe, bolinho de bacalhau, bolinho de bacalhau, lula, caldos. Abre a sua, por favor. 17 de junho de 2015, amigos de uma confraria, Rodrigo Carioca, criou esta maravilha, essa German coach da Cervejaria 1. Vamos com tudo? Vamos que vamos. Uma cerveja um pouco turva, esse estilo pode levar um pouco de trigo, é comum o estilo, levar um pouco de trigo, talvez por isso essa turbidez. está com uma espuma que está com uma boa retenção, uma boa formação de espuma, uma boa retenção. Está bem carbonatada também. É, ela está com uma média, uma carbonatação de média alta. Proporcionando um espetáculo da natureza. No nariz aí, você sente um pouco do lucro. É. Aqui são quantos BUs? 20. 20 BUs, 5.1 ABV. Bom, sem mais delongas, se é o código, preferencialmente, deve-se beber a 5 graus. Sem mais delongas, vamos às notas, nosso querido Renatão. Irmão, a voz do povo, é a voz de Deus. É nota, 10. Eu já bebi o estilo, gostei, está dentro do estilo, dentro do padrão, é isso aí. Augusto, suas considerações contra essa German Kills? Bom, é a primeira vez que eu tomo do estilo, tá? Então, eu gostei da cerveja. Para quem nunca tomou, é uma boa pedida. Ela tem um amargozinho no final, mas nada que interfera no sabor da cerveja. Para mim, nota 9,5. Bom, eu vou falar a verdade, eu adoro esse estilo. Essa adição de trigo torna ela um pouco mais encorpada, e esse amargo a mais, tem um leve toque aí, frutado. A cerveja está redondinha no estilo. Já vai na nossa playlist lá do Breja Manicos, tem outra cerveja lá também, desse estilo, consta. E, dá uma olhada. E, quando for no mercado, tiver uma desse estilo aqui, pode comprar sim. Tem um amargozinho assim, um amargo que chega mais ou menos no top de uma Heineken, mas ela tem algo mais no malte, vocês vão gostar. Para harmonizar então com esses pratos, mais, com frutos do mar e tal, vai muito bem. Pô, minha nota é mil para essa cerveja. consulte sempre a German Convention. E também não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dá o like lá se você gostou, faça seus comentários, estamos aguardando as suas ideias aí. Pô, prova essa cerveja, prova essa, prova aquela. Por favor, não venha com... É... Não venha com alguns tipos de cerveja. Não, pode vir sim. A gente vai provar o que vocês mandaram. O canal é nosso. É... E nós vamos ficando por aqui. Se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Tchau.